Música Que bom tê-lo aqui Chico bueno, chico buena Vem pra voar No expositivo Eu espero a ti Numa festa aqui dentro do meu coração Onde vou com meu amor tu vais Onde todo tempo em meu amor estás Onde vou com meu amor tu vais Onde todo tempo em meu amor estás Não faço mais nada Nem pensar eu vou à praia já Olhar o teu olhar Pra te encontrar Me abraça, me abraça Sem pensar ficar contigo é o par Sem muito blá 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 Eu vou voar Onde vou com meu amor tu vais Durante todo tempo em meu amor estás Onde vou com meu amor tu vais Durante todo tempo em meu amor estás Não faço mais nada Nem pensar eu vou à praia já Olhar o teu olhar Pra te encontrar Me abraça, me abraça Sem pensar ficar contigo é parça Muito blá 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 Eu vou voar Não faço mais nada Não faço mais nada Não faço mais nada Como vai, como tá? Lugar no caí no que é tá Vem pra aqui, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá Vem dizer como é que tá Pesqueteu, pesca, saca, 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 saca To be happy, be, que bom vê-lo aqui Tico buena, tica buena, vida boa, ah Life is positive, eu espero a ti Numa festa aqui dentro do meu coração Aonde vou com meu amor tu vais Durante todo o tempo em meu amor estás Aonde vou com meu amor tu vais Durante todo o tempo em meu amor estás Não faço mais nada, nem pensar, eu vou à praia já Olhar o seu olhar, vou te encontrar Me abraça, me abraça, sem pensar, ficar contigo é par Se é muito blá blá blá, eu vou voar Aonde vou com meu amor tu vais Durante todo o tempo em meu amor estás Aonde vou com meu amor tu vais Durante todo o tempo em meu amor estás Não faço mais nada, nem pensar, eu vou à praia já Olhar o seu olhar, vou te encontrar Me abraça, me abraça, sem pensar, ficar contigo é par Se é muito blá 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 blá, eu vou voar Tchu 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 t E tá